Bom, dois pontos aqui em que há necessidade de diálogo com o governo federal. Primeiro, seria a privatização do Porto de Santos, né, governador? Como é que estão as conversas com o governo federal, uma vez que a gente já ouviu Márcio França, que é ministro dos Portos, dizendo que não é a visão ideal do ponto de vista dele, né, essa privatização do Porto de Santos. E também, um outro ponto muito importante para quem vive em São Paulo seria a CEAGESP, a transferência do endereço ali da região oeste de São Paulo para um outro ponto próximo do Rodoanel. Como é que estão esses canais de diálogo com o governo federal com relação a esses dois pontos? Bom, a gente sempre colocou que o diálogo com o governo federal ia ser uma constante e que a gente ia ter, perante o governo federal, uma postura republicana, uma postura de diálogo, levando sempre em mente, em primeiro lugar, o interesse do Estado de São Paulo. Então, foi assim, na primeira conversa com o presidente Lula, tratamos de questões importantes. A primeira questão, por exemplo, foi financiamento da saúde. A gente tem que tomar uma providência com relação ao financiamento da saúde. A gente tem uma tabela SUS que está muito defasada. A gente tem filas hoje com relação às cirurgias ortopédicas, por causa da baixa remuneração das órteses, das próteses. A gente tem hospitais que já não dão conta de suportar a demanda. Então, a gente vê que a relação convênio-atendimento SUS em entidades filantrópicas, ela vem sendo alterada por causa da questão da saúde financeira dessas organizações. Então, discutimos muito o financiamento da saúde. E o governo federal vai ter um papel muito relevante nesse aspecto. Por quê? A gente vai ver que boa parte das dívidas das Santas Casas tem um credor, que é um banco público, que é a Caixa Econômica. E ali a gente pode encontrar uma equação financeira de, por exemplo, alongamento das dívidas, diminuição das taxas, eventualmente perdão de dívidas pequenas. E o reajuste da tabela SUS vai ser fundamental para o equacionamento das questões de saúde. Falamos muito sobre o Porto de Santos. Então, nós colocamos a nossa visão com relação à privatização de Santos, que não é bem uma privatização. A gente está falando de uma concessão da administração do condomínio portuário, com a venda da empresa, com a venda da Santos Port Authority, que a empresa hoje acaba representando o passivo. O ativo está na concessão do condomínio. O que é essa concessão do condomínio? O ativo fica sendo do governo federal, vai continuar sendo do governo federal, o governo não vai abrir mão de área portuária, não vai vender isso para ninguém. Você vai ter uma empresa que vai gerir esse condomínio. Ou seja, ela vai, por exemplo, coletar as receitas das tarifas portuárias, vai executar os trabalhos de dragagem, agora vai fazer muito investimento. Então, ela vai, por exemplo, aprofundar o canal de 15 para 17 metros, ela vai ter mais flexibilidade nos arranjos portuários para adensar a área, para comprimir, afastar áreas, enfim, para dispor de áreas portuárias. Isso vai trazer mais movimentação. A gente projeta que o Porto de Santos pode sair de uma movimentação de 160 milhões de toneladas ano para 290 milhões de toneladas ano no final do período da concessão e trazer 20 bilhões de reais. É sair de um berço para turismo, para quatro berços para turismo. Isso impulsiona o turismo da Baixada Santista. Está sendo previsto lá toda a recuperação do Centro Histórico de Santos, das áreas de armazém que fazem a conexão com esse Centro Histórico. E a gente tem um investimento em mobilidade importante, que pegando a Autorga, a gente consegue fazer o túnel do Maciço e a Travessia Seca Santos-Guarujá. Então, são projetos importantes para o Governo do Estado, que o Governo do Estado vai levar a termo. Agora, vai ser muito mais fácil, em termos de caixa, se a gente fizer com os recursos do Porto de Santos. O presidente Lula entendeu, disse que quer se aprofundar no assunto e que não enxerga, não enxerga o problema com dogma. Está disposto a discutir, está disposto a propor, a eventualmente trabalhar nesse modelo, fazer adaptações que sejam necessárias. Eles têm, obviamente, uma preocupação, que é a proteção da mão de obra, mas essa proteção pode ser garantida, porque você não precisa mexer na relação capital-trabalho, você pode manter a requisição da mão de obra avulsa no órgão gestor de mão de obra, sem problema nenhum, e o papel da regulação que é tão colocado é importante. Então, a autoridade portuária tem um papel fundamental e não pode ser privatizado. Na verdade, esse papel é suprido pela regulação. O regulador vai dar o tom com relação à tarifa, vai dar o tom com relação à proteção daqueles contratos que lá estão colocados, os operadores que já operam, vai dar o tom com relação às questões concorrenciais, vai dar o tom com relação às questões de mão de obra. Então, o regulador supra esse papel. Eu acho que isso foi entendido e a gente tem espaço para conversar, para avançar, como também algumas propostas foram feitas no campo da CEA GESP, de mudar, por exemplo, a área para Perus e transformar aquela área que está do lado da Universidade de São Paulo, que é uma área nobre, por exemplo, num grande parque tecnológico, e aí nós teríamos já o interesse de investimento de grandes corporações da área de tecnologia, poderíamos ali ter hubs de startups, enfim, de incubação de startups. Eu acho que São Paulo poderia ganhar muito com isso, mas é um projeto também que vai ser discutido. Perus, então, seria o ponto de instalação. É uma possibilidade. É uma possibilidade. É um projeto antigo também, né? Projeto antigo também. Já há a intenção há muito tempo de colocar a CEA GESP ali. Exato. Exato.